Vamos lá pra mais uma semana, graças a Deus, começando a semana do dia 17 de agosto de 2020, pedimos a Deus uma semana abençoada com todos com saúde, né, pra podermos dar continuidade aí aos nossos estudos, ok? Então vamos fazer a nossa oração pra nós começarmos aí o que a gente precisa, certo? Vamos lá então todos juntos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos arre hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus abençoe bastante a nossa tarde, né? Vamos começar hoje fazendo a correção das atividades de língua portuguesa, que nós trabalhamos com o sei, o si, né, e o texto da bailarina, Então vamos fazer aí a correção, ok? Vamos lá. Então abrindo o caderninho pra nós fazermos as correções que a gente precisa. Hoje nós vamos usar em português somente o caderno, tá turma? Nós não vamos utilizar a apostila na aula de hoje, tá? Então peguem aí o caderninho pra nós fazermos as nossas correções. Vamos lá, então. Nós vamos corrigir as atividades. Oi, Benjamin, boa tarde. Pode falar. Oi, Benjamin. Bom, vamos lá, então. Vamos corrigir, então, as nossas atividades. Vamos lá. Só um minuto, João Pedro, já vejo o que você precisa, tá? Pode falar. Qual é a dúvida, João? Bom, o professor foi sem querer, sem querer, sem querer. Tá bom, tá bom. Olha lá, então, gente. Vamos lá pra nós começarmos. Então, olha lá. Vamos começar aí as nossas correções. Então, a primeira coisa que nós tínhamos que fazer era pegar do texto as palavras com C, cedilha A, C, cedilha U, C, cedilha U, C e C, ok? Então, vamos lá. A Pro circulou pra gente não se perder. Então, nós temos aí, ó, tá? Essas atividades, pra quem ainda não se localizou, nós fizemos no dia 13, na quinta-feira. E como na sexta nós temos aula de redação, então a gente sempre deixa as atividades da quinta pra serem corrigidas na aula da segunda-feira, que é quando nós temos duas aulas, ok? Então, presta bastante atenção aí, tá? Olha lá o que nós temos, então. As palavrinhas que nós vamos encontrar no texto. Silene, Cecília, Especial, Dança, Doçura, Preferência, Princesa, Meiguice, Apresentações, Informações, Endereço, Dançando e Cetim. Que são exatamente as palavras que nós colocaremos aqui no quadro, tá? Então, nessas linhas são as palavras que nós vamos colocar, certo? Vamos lá, turma, fazendo a correção, pondo tudo em ordem. Depois, na segunda atividade, nós teremos aí o seguinte, nós temos que completar, né? As palavras com cê, se, cedilha a, que é o sa, o so, com cedilha ou su, ok? Então, nós temos aqui, na primeira palavrinha, nós vamos ter pinça, depois, nós teremos aí, depois de pinça, nós teremos enguiça ou também poderia ser aqui enguiço, tá? Disfarça ou disfarce, muriçoca, eficácia, tapeçaria, vidraçaria, injustiça, tolcinho e cegonha, tá? Então, lembra que existem algumas palavrinhas onde nós temos aí a opção de completar com duas letras, tá certo? Nós temos aí essa opção de completar com duas letrinhas. Agora, vamos lá para o segundo exercício, que é para o terceiro, na verdade, né? Que é para nós completarmos com C cedilha ou C, ok? Então, nós temos aí o seguinte, nós vamos completar, é só para colocar ou o C ou C cedilha, não precisa colocar nenhuma vogal, porque as vogais já estão colocadas aí no lugar certo, tá? Então, não precisa colocar as vogais, só a cedilha ou o C. Então, nós vamos ter o seguinte, ó. Turma que levantou a mão, espera só um pouco, que a Pro já atende, tá? Então, nós vamos ter, ó. Berço, C cedilha, C cedilha, danceteria, C, ouriço, c cedilha, cebola, C, açougue, c cedilha, dançarina, C, cedilha, calçada, C cedilha, C cedilha, coice, C, paçoca, C cedilha, cevada, C, macieira, C também, almoço, C cedilha, macio, letra C. Cinema, cinema, C, paciência, C duas vezes, bacia, letra C, preguiça, letra C, cedilha, cedo, C, carroça, C cedilha, e Ju, tô gostando. Caçador, C cedilha, C cedilha, C cedilha, C cedilha, parceria, C, poça, C cedilha, e cipó, letra C. C, ok? Valeu, Julinha! Então, antes de quais vogais podemos usar aí? O, C cedilha, né? Antes de quais vogais nós podemos usar? Agora, somente antes de A, O e U, certo? Somente antes de A, O, U. Para E e I, eu nunca vou usar o C cedilha, certo? E e I, nunca, eu só vou usar aí o C cedilha antes de A, O, ou U, certo? Então, não podemos esquecer desta informação. Fazendo aí as correções, para nós darmos continuidade. Quem já fez as correções, tenho certeza que já acertou tudo. Não esquece de já colocar o cabeçalho no caderno, que aproveitando esse treino de palavras com C e C cedilha, nós vamos fazer aí um ditado, ok? Enquanto vocês colocam o cabeçalho, a PRO vai estar fazendo a relação de quem está presente na aula. Deixa eu ver as dúvidas primeiro. Oi, Davi, pode falar qual é a dúvida. Fala, meu amor. Oi, tem que tocar? Mãe, peraí. Pode falar. O PRO, eu ia pedir para a senhora, meu, que deixar mais um pouquinho nessa tela, porque na quinta-feira, eu não consegui terminar aqui, esse aqui. O da bailarina? Uhum. Então, termina rapidinho, Davi, para a gente poder passar para onde está, ok? É o tempo, dá para não fazer a chamada. Eu acho que é o suficiente para você terminar, tá? Sim. Oi, Giovana, pode falar? Pode falar, Giovana. O PRO, depois dessa, eu fiz o colégio do... Eu já fiz o cabeçalho, só que foi para o gênero textual. Eu faço a lição. Você fez a lição hoje do gênero textual? Não, fiz ontem. Tá, então você coloca a data de hoje, tá bom, Gi? Faz o cabeçalho e coloca a datinha de hoje, tá? Tá. Obrigada. De nada, amor. Foi Isabela com a dúvida? Não é uma dúvida, mas eu queria falar que eu acertei tudo. Da bailarina e do CC ou CC Tider. Ótimo, ótimo. Muito bom. Oi, Leonardo, pode falar? Ô, professora, eu só queria falar que eu acertei tudo. Ô, muito bom. Excelente, Léo. Muito bom mesmo. E assim nós vamos tirando as dúvidas das escritas das palavras. Oi, Ana Júlia, pode falar, meu amor? Ô, Proel, acho que a gente vai apresentar aquele trabalho de ciências. É, o de ciências. Na aula de ciências vocês vão falar sobre o trabalho. Alguns eu vi que já tinham postado, já vi, já dei a devolutiva, né? Pelas tarefas, mas eu quero que vocês mostrem para os amigos também, para eles participarem aí. Ô, tia. Oi. Você recebeu o meu? O seu eu recebi sim, Ana, recebi. É que eu mandei ontem, que eu não estava achando. Aí ontem que eu achei para mandar. Não, eu mandei sim. Você falou até da tartaruga, não foi isso? Sim. Ah, então tá bem como eu vi? Aham. Professora, o nome que eu coloquei, quando eu estava fazendo, eu não conseguia nem ler direito o nome, de tão difícil que era. Ah, mas não é tão difícil assim, não. É. É só um pouquinho, só um pouquinho. É só um pouquinho. Vamos lá então, gente. Olha lá. Deixa a Proust vou fazer aqui, verificar quem que está presente na aula. Só um instantinho. Aproveita para fazer as correções, quem ainda não havia feito, hein, turma? Pronto. Oi. Fala, Ana. Aqui, hoje eu fiz aquele negocinho do gênero textual, o poema. Hoje eu fiz o cabeçalho com a data de hoje. Eu preciso fazer o cabeçalho de novo? Não, se você já fez com a data de hoje, não precisa, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, amor. Obrigada, amor. Ops. Obrigada, amor. ais. E aí E aí E aí Já está finalizando aqui a conferência da chamada E aí E aí E aí E aí Ok Vamos lá então, passar para a outra parte Ó, vocês vão colocar aí Os números, tá? No caderno Vocês vão numerar aí Um embaixo do outro De um até vinte, vamos lá Dessa forma Pode ser assim, ó Faz aquela margem invisível que a PRO ensina Dobrando a folha Põe dez de um lado e dez do outro Vamos lá Lembrando-se, é o ditado vinte Nós vamos fazer vinte palavrinhas Ok? Vamos lá? Oi, João Vitor, boa tarde Professora Oi Infelizmente eu não consegui colocar um negócio no Classroom Mas Pronto Vocês no coma Quando For começar as aulas pelo Google Meet Vocês vão falar o ID que vai ser a aula de cada um Ou vai ser o mesmo que o Zoom Não, aí pelo Google Pelo Classroom Você vai ter as salas Não é mais o ID Aí você tem as aulas de cada professor Então você tem o horário da aula E naquele horário você vai acessar a sala do professor Tá certo? Então eu vou ver Eu vou ver isso mais tarde quando terminar Tá bom Oi, Júlia, pode falar Eu queria perguntar se é Como assim dobrar, tipo Dobrar a folha A gente não fazia na sala de aula Pega a folha aqui, ó Pra gente fazer aquela margem invisível Assim, ó Dobra ela assim Passa o dedinho Que aí fica a marca pra você sem precisar usar régua Você tem a outra metade Lembra que a gente fazia pra dividir o caderno de arte? Aí é a mesma coisa Eu entendi Muito obrigada Fala, Gu, meu amigo Ô, Pro Oi Não vai começar a ter aula nesse Google Maps e tudo? Hã? Então, só que aqui no meu computador Não tem como baixar nada Aí eu vou ter que ver a aula gravada Não tem problema, Gu Se você não conseguir Mas aí é qualquer coisa Faz o seguinte Pede pra mamãe entrar em contato com o pessoal aqui do TI De repente eles conseguem te ajudar de alguma forma Pra você ter esse acesso, tá? Porque ele é bem prático Como é pelo Google Ele não é um... Não fica carregado nem nada Você só vai ter que acessar o aplicativo, tá bom? Tá bom Deixa pra ela ligar aqui e pedir auxílio que o pessoal do TI Eles informam pra ela como é a melhor forma de fazer Tá bom? Tá bom Ó lá, gente Podemos começar aí o ditado? Vamos lá? Luísa Vamos lá, turma Ó, prestando atenção Mesmo esquema que a gente faz sempre A Pro vai ler as palavrinhas Vai ditar as palavras Depois a Pro coloca a correção aqui Mas não é pra esperar a correção pra fazer o ditado, né? Primeiro a gente faz as palavrinhas E depois aí a gente faz a correção ainda nessa aula, tá bom? Então sem ficar interrompendo, levantando a mão Ouve, foca com atenção pra gente poder fazer, tá? João Vitor, vamos colocar uma camiseta Você tá aparecendo na tela e você tá sem camisa, né, amigo? Vamos lá Oi, Gigi Pode falar, meu amor O Pro Oi Eu consegui acessar o Classroom E eu não... Não é que eu não consegui baixar Só que eu só entrei pelo Google e já foi É, se você coloca lá como favorito Você logo de cara já consegue Não é tão difícil, não É isso mesmo Porque eu acessei, né, com tuduzinho Aí eu só coloquei no Google Classroom Aí a sua aula já entrou lá Ótimo Isso mesmo É isso que a gente vai fazer, tá? Tá certinho Tá bom, amor Obrigada, viu, por falar Oi, João Pedro Pode falar Oi, Duplinha A quem quer falar comigo Aqui eu queria saber Que caderno que é Português, Gabi Nós estamos na aula de português, Gabriela das Marias Chiquinhas Estamos na aula de português, princesa Esses exigências que nós regimos também é de português, tá? É a aula de agora Tá? Vou ver a mais Ô, professora Oi, Giovanni, pode falar É, pode pular Giovanni Mantém Oi, João Pedro, pode falar Ô, professora Ô, professora, tá me ouvindo? Tô Ô, professora Eu fiz as atividades de português Eu mandei De empreendedorismo Tá? Manda uma frase Muito bem Marisa, por favor Obrigada por avisar Ô, professora Oi É, naquela O primeiro que você passou Que nós estávamos corrigindo Eu acertei algumas coisas Eu acertei tudo, na verdade Não tem problema Mas a correção é exatamente pra isso Pra ver o que você acertou O que não estava certo, tá bom? Prô, tá me ouvindo? Você é o outro que eu vou acertar, tá? Prô, tá me ouvindo? Tô, agora tô, Giovanni Pode falar Não, acho que era por causa do tema Tá, pode falar É Eu não mandei o brinquedo no dia Por causa que eu passei o fim de semana Na casa da minha tia Aí eu não consegui comprar Não, mas o brinquedo, Giovanni Ainda é pra essa semana Fica tranquilo É que alguns já mostraram naquela aula, tá? É pra aula de matemática dessa semana, tá bom? Mas a gente vai mostrar ele hoje? Não, na aula de matemática, gente Ah, tá É que eu tô na casa da minha tia Eu ia ter que perder a aula pra subir lá Não, não, não Nossa, minha aula Eu vou fazer o ditado agora de português, tá bom? Vamos lá, turma Primeira palavra Dançarina Vocês viram bastante essa palavra no texto Dançarina Dançarina Número 2 Especial 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 Número 3 Número 3 Acessório 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 Número 4 Cintura Cintura Cinco Cinco Cobiça 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 Cobiçar é o mesmo que querer, né? Algo Palavra 6 Dentuça 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 Cintilante Cintilante Lembra dos esmaltes que as meninas gostam de passar Cintilante Cintilante Fala, Davi Davi Camargo Qual é a dúvida? Libera o seu som Davi Júlia, só um minuto Sino a gente vai atrasar o ditado Número oito. Endereço. Endereço. Número nove. Mormaço. Mormaço é quando a gente vai para a praia, por exemplo, que está aquele dia bem abafado, porém a gente não vê o sol. Você sente o calor, mas não vê o sol. Então, isso é mormaço. Número dez. Ricaço. Número onze. Maciço. Maciço. Número doze. Uma coisa que nenhum aluno meu é. Bagunceiro. Ninguém é bagunceiro. Né, Enzo? Ninguém, ninguém, ninguém é bagunceiro, né? Olha lá. Número treze. Depois de bagunceiro, vamos para a palavra treze. Calabouço. Calabouço é aquela prisão das histórias, né? Das princesas que ficam trancadas naquele porão esperando o príncipe resgatá-las. É o calabouço. 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 Número 15 Ou melhor, 14, perdão Ouriço Ouriço é aquele peixinho espinhudo que dá no mar, né? O ouriço Lembra que esse nosso ditado nós estamos trabalhando palavras com C ou C cedilha, ok? Agora sim, número 15 Cerimônia Cerimônia Número 16 Alteração Alteração Ótimo Vamos lá. Número 17. Canção. Canção. Número 18. Perícia. Perícia. Perícia é uma investigação que é feita em locais quando precisa fazer um seguro, quando acontece um acidente, alguma coisa nesse sentido. Chama-se perícia. Número 19. Delícia. Delícia. E a última palavra. Açucarado. 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 Ok. Então, fizemos aí o treino das palavrinhas. Vamos ver se a gente consegue corrigir aqui. E... Vamos lá. Fala, Juliá. Qual é a dúvida, amor? A minha dúvida é um pouco simples. Não é sobre a matéria, só que é sobre... Não, espera. Então, espera, espera, espera. Se não é da matéria, espera. Depois a gente fala, Juliá. Já não atrapalhar o... Mas é tipo sobre a aula. Oi, João. Espera um pouquinho, Juliá. Não, não. É da matéria. Hã? O que que é maciço? Hã? O que que é maciço? Maciço é uma coisa dura, firme. Igual o chocolate. Por exemplo, ó. O chocolate, quando a gente compra um chocolate que é só casquinha... Ele já vem durinho. É de louco. Agora, quando você compra a barra, a gente fala que ele é maciço. Ele é firme, duro, tá bom? Também... Olha, o que eu queria mostrar aqui pra vocês, que eu ganhei. Da minha tia. João, depois a gente mostra, João. Agora não. Coração. Aí ela colocou duas fotos de eu, da minha mãe. E do meu pai, eu. Tá. Então, aqui nós vamos fazer a correção agora. Vamos lá. Oi, Gabi. Rafa. Quem é que quer falar comigo? Duplinha? Eu. Oi, amor. Fala, Rafa. Qual a palavra 20, que a gente não conseguiu escutar direito? Sucarado. Ah, sucarado. Peraí, mas eu coloquei a escolha no 19. Então, você pulou uma. Qual a 19? Delícia. E a 17? Ah, peraí que nós já vamos corrigir. Você já vê, Rafa. Peraí, peraí. Acompanhe agora aqui na correção pra ver o que você trocou. É mais fácil. Tá bom? Que aí você vê na ordem certinha. Se você trocou alguma palavrinha. Tá bom? Ó, vamos lá então. Se a gente, se o nosso tempo esgotar, a gente continua na segunda aula, a correção. Então, primeira palavra. Ó lá. Nós temos dançarina. Ok? Acertou, põe um certinho do lado. Errou. Arruma a palavrinha. Número dois. Especial. Especial. Três. Acessório. Olha o acessório que muita gente confunde. Primeiro C, depois dois S. Número quatro. Cintura. Cinco. Cobiça. Seis. Dentuça. Número sete. Cintilante. Se precisar mudar aí, altera a palavrinha. Se acertou, põe um certinho do lado. Oito. Endereço. Obrigado.